O governador de Alagoas, Renan Filho, assinou na sexta-feira, dia 30 de julho, dois decretos que elevam a competitividade das centrais de distribuição em Alagoas e modernizam a legislação tributária que trata do setor atacadista no Estado. Nós estamos fazendo mais uma rodada de concessão de incentivos para darmos passos importantes no sentido de garantir a Alagoas a continuidade dos avanços na geração de emprego, de oportunidades e na dinamização da nossa economia. Vejam vocês que no ano passado, o ano da pandemia, o Brasil inteiro perdeu empregos. Nós fomos um dos únicos três estados no Brasil que conseguimos gerar emprego. Isso é importante porque demonstra a disposição do Estado de se aproximar da iniciativa privada e de garantir novos investimentos em Alagoas. Com as mudanças implementadas, Alagoas se torna ainda mais competitiva na captação de novas empresas que geram emprego e renda à população. Somente nessa questão de centro de distribuição, a iminência de várias empresas do ramo vir para Alagoas, já conversando com a secretaria, a gente não pode aqui adiantar porque nessa tramitação a gente guarda a questão do segredo que é muito importante para que as coisas se concretizem e no momento posterior a gente anunciar para a imprensa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que é isso?